Obrigado Já estou farto de sua vida De pedir insistência Uma má culpa Passou-me em vida Beberi Eu nem dinheiro Pra comprar caderno Pra estudar e não tem Nigo chance Pra comprar comida Pra comer e tudo o dia Cacharamba só Mamá não faz outra coisa não O sua só Papá só em vida Zanglima Cacharamba só Mamá não faz outra coisa O sua só Papá só em vida Zanglima Estou farto de sua vida De pedir insistência Uma má culpa Passou-me em vida Beberi Eu nem dinheiro Pra comprar caderno Pra estudar e não tem Nigo chance Pra comprar comida Comer e tudo o dia Nigo chance Nem dinheiro Pra comprar E leite Pra estudar e não tem Nigo chance Nigo chance Nigo chance Nigo chance Meu chance Cacharamba só, mamãe não faz outra coisa Tu só só, papai só de vida, zanglimado Cacharamba só, mamãe não faz outra coisa Cacharamba só, mamãe não faz outra coisa Tu só só, papai só de vida, zanglimado Cacharamba só, mamãe não faz outra coisa Tu só só, papai só de vida, zanglimado Mamãe com o papai, toma juízo Mamãe com o papai, toma juízo Mamãe com o papai, toma juízo Mamãe com o papai, deixa a vida Cacharamba só, mamãe não faz outra coisa Cacharamba só, mamãe não faz outra coisa Cacharamba só, papai só de vida, zanglimado Cacharamba só, mamãe com o papai, toma juízo Cacharamba só, mamãe com o papai, toma juízo Cacharamba só, mamãe não faz outra coisa Cacharamba só, papai só, mamãe com o papai, toma juízo Cacharamba só, mamãe com o papai, toma juízo Obrigada.